Muitos pacientes que sofrem de andropausa, que é a diminuição dos níveis de testosterona que ocorre no homem, sofrem de distúrbios de humor, como ansiedade, perda da sensação de bem-estar e até mesmo depressão. Felizmente, um estudo de revisão que avaliou a relevância e a efetividade de outros diversos estudos sobre modulação hormonal de testosterona mostrou que a reposição desse hormônio, quando necessária, tem um efeito muito positivo no humor desses pacientes, sendo muito importante para o tratamento da depressão. A testosterona age no cérebro de diversas maneiras. O cérebro é o segundo local onde existem mais receptores específicos para a testosterona, principalmente no área do cérebro, conhecida como sistema límbico, que é uma área que tem o controle das emoções, também da memória e do raciocínio. A testosterona estimula o aumento de alguns neurotransmissores no cérebro, como por exemplo a dopamina, que é um neurotransmissor muito associado à sensação de prazer. Ela também aumenta os níveis de acetilcolina, que é um outro neurotransmissor associado à memória, ao aprendizado e à cognição. A testosterona também aumenta as concentrações de um outro hormônio, que é a diidotestosterona no cérebro, que é um derivado da testosterona. E a diidotestosterona no cérebro aumenta as sinapses nervosas, ou seja, aumenta as conexões entre os neurônios, o que é muito importante para o aprendizado, para a evolução e desenvolvimento cerebral. Então, se você é homem e sofre com depressão, é muito importante o seu médico avaliar também os seus níveis hormonais. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva no nosso canal, e se quiser saber mais sobre testosterona, baixe o nosso e-book com dicas sobre o assunto. Se inscreva no canal.